sem nada né guardar suas coisas no lugar e também não é apropriado porque se você for morto você não muita das vezes você vai tá nascendo mais longe ou então em outro lugar então não vai então você vai até perder onde você guardou suas coisas gostei achei bacana essa textura bem realista a picareta muda não ela fica também um pouco mais realista objetos também tem vários outros tipos de textura né pra você tá baixando depois eu estarei fazendo ó é esse que eu tava falando gente ó esse aqui que eu cavoquei aqui ó e venha esse aqui ele só te dá se você minerar ele com com uma picareta lá deu mais um às vezes ele dá o cobo então ele dá esse negocinho aí ele serve para fazer flecha mas para fazer flecha você precisa de o a varetinha é esse negocinho para fazer a ponta da flecha e pena para tá colocando atrás porque a flecha tem uma peninha atrás então você precisa dela e para você pegar a pena é só você matar a galinha que a galinha ou te dá a pena ou te dá frango né ela morta você tá comendo bom aqui por enquanto minha vida tá cheia meu minha comida também tá cheia então não preciso me preocupar mas o que acontece é o seguinte se você ficar com fome às vezes vai perdendo você ficar zé você vai perdendo um pouco de vida mas aí sua vida não reconstitui de novo porque você tá com fome mesmo você ficar escondido tentar recuperar a vida não tem como porque você tá com fome então não vai ter como recuperar vou continuar minerando aqui já que faço desse jeito já que tá de noite não tem como tá saindo vamos minerar eu sei que eu tô perto de um uma caverna aqui eu achei ferro vou colocar o cubinho aqui ferro ele vai te ajudar para fazer muita coisa ele ajuda para fazer é tesoura você tá cortando a lã das ovelhas ele você pode fazer uma picareta de ferro que corta que que minera bem mais rápido também bem mais forte dura mais armadura também de ferro você pode estar fazendo é que mais é tem muita coisa pode estar fazendo uns cubinhos de ferro que eu não sei fazer pode estar fazendo sua casa enfeitando de ferro fica bem bacana beleza achei três cubinhos de ferro aí lembrando dos comandos aqui pessoal os comandos para você estar passando usando outros equipamentos quem tiver o mouse com rolinho você pode estar passando rolinho e ele muda ou então você pode estar apertando a sequência dos números né um é a primeira é a picareta dois mamudinha que eu peguei essas mudinha você pode estar plantando em árvore e crescendo depois três já é o machado quatro pedra cinco tocha seis que eu peguei um load aqui sete oito um cogumelo e nove lã então é do um ao nove né então é pela sequência dos quadradinhos você sabe qual equipamento que você está usando vou colocar mais um aqui para iluminar enquanto você ouvir então como é que você vai saber se já ficou de dia novamente enquanto você ficar ouvindo barulho de monstros ou então barulho de ossos ossos alguma coisa assim que o ossos é o barulho de ossos é o barulho do esqueleto de um dos monstros eu esqueci o nome dele porque cada monstro tem um nome só que eu falo é pelo nome normal porque esse é o esqueleto porque o monstro é um esqueleto ambulante que anda com um arco e flecha e ele te atira e fica te matando lá com as flechinhas dele tem o zumbi é tem o é creeper ou crapper que é aquele que explode esse é o seu nome dele tem uns grandão lá uns uns bicho preto girafão né que quiser grande anda com com um cubo de terra na mão ou então de pedra para te acertar e seu olho roxo e que mais tem o tem vários tem tem as aranhas também acho que pelo menos a noite acho que é só isso que aparece daí é se minerando dependendo se for muito fundo e acho um um monstro raro no jogo que é uma geleia ambulante parece um creeper é um quadrado verde ambulante que eu não sei o nome dele que eu nunca achei mas eu já vi em tutoriais é é é é só achei em tutoriais eu nunca vi e meu colega ele conseguiu ir fazer um portal para ir para um mundo lá esqueci o nome do mundo onde o mundo tem dragões então se você derrotar os dragões você zera o jogo e ele conseguiu zerar já um monte de vez ele estava falando isso ontem aí é eu não sei ainda fazer portal então se assistir em tutoriais você deve vocês conseguem fazer então assim que eu descobri que vão fazer portais para outros mundos eu eu faço uma videoaula aqui ensinando para vocês beleza minerando cada vez mais fundo vamos ver se eu acho alguma coisa aqui que eu sou agora eu vou voltar para lá minha craft table eu tampei do lado de fora não vai ter como fazer mas ainda está à noite e eu estou ferrado Bom pessoal, então eu vou ficar com a videoaula por aqui Eu acho que eu ensinei tudo o que eu prometi para vocês na segunda videoaula Qualquer coisa eu ponho na próxima videoaula Então a gente vai amanhecer aqui já nesse peso local Porque não deu como para eu estar continuando o anterior Porque eu sem querer desinstalei o ramacho Então eu como instalei de novo, criei um novo server sem querer Então eu vou nessa, até a próxima pessoal Qualquer dúvida, comentem no vídeo Que assim que puder eu vou estar respondendo para vocês as dúvidas que vocês tiverem Então até a próxima, até a próxima videoaula Até mais